Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 8 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada! As estrelas irão encorajá-lo a tirar todas as queixas do peito esta manhã, querido Escorpião, enquanto a lua de gêmeos manda um beijo para Saturno. Essa troca celestial lhe dará a oportunidade de encontrar um fechamento e enterrar machados, mas apenas se você estiver disposto a falar a verdade primeiro. Infelizmente, nem todos estarão dispostos a assumir a responsabilidade por suas ações devido a uma dura quadratura entre Luna e Netuno. Evite o desejo de gastar demais no final da tarde, quando um quadrado T severo se forma em nossos céus. Uma sensação de paz e otimismo encontrará quando o dia chegar ao fim e a lua entrar no macuoso câncer. Este é um bom momento para implementar os planos e promessas que você fez a si mesmo. Novos empreendimentos provavelmente decolarão muito rapidamente agora. No entanto, o momento também é propício para relaxar e se divertir com os amigos. Portanto, certifique-se de agendar atividades sociais à noite. Evite fofocas e você pode ter uma noite divertida. Não tenha medo de ter conversas importantes esta manhã, querido escorpião, pois a lua de touro e Plutão pedem que você vá fundo. Felizmente, a natureza positiva dessa troca celestial elevará essas interações, dando a você e a sua contraparte uma melhor compreensão um do outro. Sinta-se à vontade para abraçar o prazer quando Luna mandar um beijo para Júpiter, encorajando você a buscar a felicidade. Seus pensamentos parecerão mais concisos no final da tarde, quando a lua entrar em gêmeos, elevando sua perspectiva nos próximos dois dias. Enquanto isso, Mercúrio dá seus primeiros passos em Capricórnio, trazendo dignidade e poder à sua voz. Pelo menos um sonho grande e louco está na agenda para esta noite, então preste atenção. Se você não consegue se lembrar de nada pela manhã, isso pode significar que você já recebeu a mensagem. Você pode descobrir que implementar mudanças pequenas e gerenciáveis funciona excepcionalmente bem para você hoje, querido escorpião. É um bom momento para verificar seu mundo interior enquanto capta sinais de seu ambiente que, de outra forma, você pode ultrapassar se estiver indo rápido demais. Pode haver algum foco em compartilhar recursos ou pedir dinheiro emprestado. Você pode desfrutar de conexões especiais com alguém que seja significativo e apoie seu crescimento e objetivos. A colaboração pode ser muito produtiva e você pode ter a oportunidade de se mostrar da melhor maneira possível. Você parece atrair uma energia em comum em seus relacionamentos mais íntimos, e as trocas animadas podem ser o resultado. A falta de um plano sólido pode estar na raiz do descontentamento ainda hoje. Pode ser que você precise de uma pausa. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O dinheiro pode ser um assunto delicado, escorpião. Como você pode ficar preso entre um lugar difícil e uma rocha, seria melhor manter a calma, pois o sol em Sagitário se opõe a Marte retrógrado em Gênesis. Uma conversa sobre dinheiro, propriedades e até dívidas pode ser mais desafiadora do que o normal. Embora possa ser catártico liberar a irritação reprimida, você deve dar um passo para trás para se acalmar. Se você não se segurar, pode cair acidentalmente em água quente. Não diga algo que você pode se arrepender. Feliz lua cheia, escorpião Essa intensa energia lunar chama você a ver tudo de uma nova perspectiva agora. Foi um ano extremamente transformador para você e essa transformação deve continuar em 2023. Onde houver problemas financeiros, espere ver grandes mudanças. Acima de tudo, não deixe que nada interfira na sua paz interior. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar como escolhe reagir a eventos externos. Seja forte dentro de si mesmo e confie na luz que o guia, escorpião. Números da sorte Seus números da sorte para 8 de dezembro são 4, 8, 13, 27, 44, 36. Amor diário A tensão está aumentando a dias e você sentirá que hoje é um grande crescendo, escorpião. Você pode se sentir como se estivesse em um vulcão prestes a explodir. Isso ocorre porque nosso grande luminar, o Sol, está se aproximando de uma posição vingativa com um furioso Marte, o planeta vermelho do conflito e da guerra, nos céus acima. Todos ficarão nervosos e você pode sentir que suas necessidades não estão sendo atendidas pelo seu único ou que um inimigo está falando mal de você e de sua vida sexual ou íntima. A melhor coisa a fazer é sorrir e acenar com a cabeça, virar e bater a porta na cara deles. Hoje você será beneficiado por seu altruísmo. Seus instintos protetores e estimulantes conquistarão o amor de seu parceiro mais uma vez para você. Você se interessará profundamente pelos assuntos familiares de sua amada e os ajudará a chegar a uma solução que eles não poderiam conceber até que você se juntasse. Assim, você e sua carametade estarão envolvidos com a família a maior parte do dia. Você pode ter a chance de visitar os lugares ancestrais ou religiosos que foram considerados muito auspiciosos na tradição familiar de seu parceiro. Você trará orgulho ao seu parceiro hoje. Sua namorada ficará muito interessada em conhecer seu lado vulnerável e sensível. Em momentos cruciais, eles não querem atacar. Mesmo que você tenda a ser mal-humorado em alguns momentos, seu parceiro não se sentirá desconcertado. Eles vão tentar se conectar mais com você e não vão deixar você se distanciar deles. No trabalho Você deve prestar atenção especial ao seu trabalho hoje, pois seus superiores acompanharão de perto o seu progresso. Eles ficarão impressionados com sua dedicação e fortes qualidades de liderança. Portanto, com um pouco de esforço extra na frente de trabalho hoje, pode resultar em um grande avanço mais tarde, pois seus superiores certamente marcarão sua empresa. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em gêmeos hoje na sua oitava casa, e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde Você tentou um novo trabalho e isso faz maravilhas para você. Hoje você pode ser regado com elogios. Você pode ter perdido alguns centímetros de sua cintura. Você pode estar se sentindo mais enérgico e ativo. Um novo hobby pode atraí-lo e você pode se sentir completamente absorto nele. Um dia muito positivo está marcado para você. Suas conversas podem assumir um tom mais intenso hoje, escorpião, incentivando você a explorar muitos assuntos em suas interações com os outros. Este é um ótimo dia para abrir seu coração e sua mente ao conversar com outras pessoas. Equilibrar os chakras pode ajudá-lo a alcançar essa abertura. Serpentina é uma pedra que vai melhorar a comunicação e a intimidade hoje. Segure um pedaço de serpentina na mão esquerda e medite, imaginando o amor incondicional fluindo por todo o seu corpo. Os tomates são ricos em vitamina C, potássio e antioxidantes que o corpo necessita. Tomates fatiados combinam bem com salada, queijo cottage ou torradas de abacate e ajudam a mantê-lo satisfeito hoje. Escorpião Família e amigos É hora de dar um passo para trás e examinar seu relacionamento à luz fria da razão. Você tem ignorado algumas informações sobre seu parceiro, mas precisa perceber que isso não fará com que elas desapareçam. Em vez disso, você precisa levar isso em consideração ao analisar a dinâmica de seu relacionamento. Você pode ter que tomar algumas decisões difíceis neste momento. Quando carregamos nossos desejos profundamente dentro de nós, eles podem se tornar parte de nós. Não quero dizer que seu desejo por uma jaqueta de couro nova se tornará seu novo e muito estranho patrono, mas que as coisas que realmente queremos são muitas vezes manifestações físicas, espelhos, do que existe dentro de nós. Isso faz sentido. Se não, vamos abordar de uma maneira um pouco diferente. Você provavelmente tem uma luz dentro de você há muito tempo. Escorpião Um tipo de paixão que tanto lhe deu um suprimento infinito de poder de fogo, mas às vezes também fez com que você se esgotasse muito mais facilmente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.